Hoje vai ser o dia que eu vou tomar coragem de ir lá na prisão. Olha, ela fica bem na frente da minha casa. Mas Lopers, por que você quer ir lá na prisão? É que lá tem uma guarda, uma policial muito bonita. E eu quero muito me declarar pra ela. Na verdade, eu não vou me declarar tanto assim, porque eu não conheço muito bem ela. Mas eu vou dar um super presente. O que eu posso pegar? O que eu posso pegar? Deixa eu ver. Olha, tem um vaso de flor do jardim. Ah, eu acho que ela vai gostar de receber uma flor. Esse aqui tá no vaso, pelo menos. Eu preciso pegar flores. Olha, rosas. Tem aqui do lado. No meu jardim tem também. Tem uma rosa pequena e uma rosa super gigante. Outra coisa que eu vou fazer é pegar esse daqui. É uma rosa dentro de um potinho de vidro. É impossível ela não se apaixonar por mim. Depois desse tanto de presente. A prisão fica bem ali. Olha, esses raios vêm lá da prisão. Eu quero muito conhecer essa pessoa. Aquela guarda, ela é tão bonita. Eita, é aqui a prisão. Olha, ela está bem ali na frente. É, tá falando que é proibido a passagem. E realmente, é proibido. Eu preciso de algum veículo. Mas eu sou pedestre, né? Eu acho que eu posso entrar aqui. Como eu vou chamar a atenção dela? Eu poderia quebrar a prisão. Ai, eu toquei a sirene. Quem que fez isso? Cadê? Cadê você? Foi ele. Foi ele aqui. Ele tocou a sirene. Que feio, hein? Que feio, hein, rapaz? Quem que foi? Foi ele. Pode prender. Tchau, moça. Eu vou olhar nas câmeras agora pra ver quem foi que fez isso. Olha, tem o elevador. Já sei. Eu tenho que fugir. Tenho que fugir dela o mais rápido possível. Entra aqui. Vamos. Eu vou lá para o décimo andar. O quê? Só dá pra ir até o dois. Tá. Eu vou subir até aqui. Nossa. Só existe dois andares? E o segundo andar é tão alto assim? Acho que eu despistei a guarda. É ela mesmo. Ela estava muito brava. Cheguei até aqui. Olha que lugar legal. No topo. Aqui é um restaurante. Vamos aqui pra fora que eu consigo observar a prisão melhor. Será que ela está lá embaixo? Aquilo ali é prisioneiro no pátio da prisão? Como que ela consegue ser guarda? Deve ser muito difícil. Eu não estou vendo ela daqui de cima. É melhor eu descer. Porque ela pode ir embora. E daí eu vou perder tudo. Vou perder a chance de dar esse presente pra ela. Ai! Não! Não! O que aconteceu? Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu ali. Ei! Devolve meus presentes. Aqui. Nossa! Eu acho que isso daqui era um elevador. Eu acabei quebrando, hein? Tomara que a guarda não vê isso também. Mas os presentes estão aqui. Olha lá! Ei! Eu vi nas câmeras. Foi você que acionou o alarme. Ah! Que alarme! É que alarme! Não tem nada. Cada coisa. Cada coisa. Cada coisa. Onde você pensa que você está indo? Olha que eu vou te prender. Eu vim aqui em busca de uma pessoa. Que pessoa? Eu quero entrar. Ah! Pode entrar. Já aproveita e fica preso. Vai! É! Não! 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 Não quero ficar preso não. Tchau! Tchau nada. Vai! Entra! Não, moça. Eu não fiz nada. Não, mas você não está sendo preso. Você quer conhecer a prisão? É, mas isso pode? É, vou te apresentar onde você vai ficar preso. Tchau! Olha, aqui é a sala da administração. É! Qual é o seu nome? O meu nome é Sargenta Estezinha. Sargenta? Aham. Você é a dona da prisão aqui? Eu sou a dona de tudo aqui, dona. Dona de tudo. Mas que crime você cometeu? Não, eu não cometi crime. Eu cuido de quem comete crime. Ah! Você é a dona dos policiais, não dos ladrões. É, eu sou o delegado aqui da prisão. Eu quero esse relatório aqui na minha mesa. Até amanhã. Ai, como você é engraçado. Vamos! Vai pra fora. É, eu vim aqui atrás de uma pessoa, moça. Que pessoa? Vamos pra fora. Vai! Vai! Ah, tudo bem, tudo bem. Aqui, pronto. Vou vir aqui. O que você precisa pra fazer o meu cadastro? Mas você quer ser preso? Não, eu quero trabalhar na prisão. Por que você quer trabalhar na prisão? Quem disse que você pode trabalhar na prisão? Porque aqui tem uma pessoa que eu gosto. É porque eu gosto. Eu queria ser policial. Como assim tem uma pessoa que você... Você gosta dos ladrões? Não! Eu quero... É porque eu vim aqui atrás de uma pessoa. Tá, mas tem muitas pessoas. A gente pode descer lá embaixo e tentar encontrar as pessoas. Vamos descer. Vamos descer, então. Nossa, essa prisão é meio feia, hein? Que feia! Minha prisão é linda. Eu que construí com muito esforço. Tá cheio de presos aqui. Ó, vem cá que eu vou te mostrar um lugar aqui bem legal. Aonde? Hã? O que é isso? Ó, entra aqui. O que é isso? Não! É aqui a outra cela. Não! Você não pode fazer isso. Eu não cometi nenhum crime. Cometeu. Invadiu a prisão sem permissão. Não, 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 não. Me tira daqui. Me tira daqui. Tá cheio. Ah, depois disso pode ir embora. Tá cheio de presos. Olha, tem um preso aqui. Olá, amigo. Ai, ele tem cara de mal. Que tal? Você pode dividir cela, ó. Dividir cela? É, entra ali pra você. Ah, é pior ainda. Todo mundo com cara de mal. Temos um medroso. Não, quero. Você não tem medo, não? Eu não. Eu sou corajosa. Ó, aqui é a parte dos mais perigosos. Nossa. Ai! Tem... Abra a porta. Tem serigas aqui. Tem um esqueleto. Vocês não alimentam o preso, não? Aqui é prisão perpétua. Ah, entendi. Nossa, tem um canhão na prisão. É, mas como eu estava falando, eu vim aqui atrás de uma pessoa. Olha, eu vou ser bem sincera com você. Nós, aqui da prisão, estamos precisando contratar alguém. E como você apareceu, você vai ser perfeito pra essa função. É, mas qual vai ser a minha função, o meu trabalho? Ah, você vai ficar aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Entra aqui. Aqui é a recepção. É, você vai sentar aqui, ó. Fica sentado aí. Fica aí. Eu vou cuidar das chaves? É, você vai... Ó, fica aí. Ah, não. Aqui é um tédio. Não é, não. Ó, aí, eu quero entrar na prisão. Eu posso? Não. Aí, viu? Você tá trabalhando direitinho. Já até pegou a função. Não quero. Não quero esse trabalho. Tudo menos esse. Ué, mas você falou que você queria trabalhar na prisão, não. Eu quero um trabalho que fique perto de você. É? Como assim? É, eu vim aqui atrás de uma pessoa. E essa pessoa é você. Ué, tá doido? Por quê? Ah, muitos dias eu passo aqui na rua. Aí eu vejo você aqui, fazendo a guarda. E eu sou apaixonada por você. Quê? Apaixonado? Ah, não pode ser. Acredito. Eu trouxe presentes pra você. Presente? Eu tenho um vaso de flor pra decorar a prisão. Ai, que lindo. Amei. Uma rosa. Ai, bonita também. Muito bonita. Um buquê de rosa. Onde que você conseguiu um buquê de rosa? Vem, vem aqui. Vamos lá na sua sala, que eu tenho mais um presente. Ai, eu tô tão feliz. Eu nunca ganhei um presente aqui na prisão. Aonde que era a sua sala? Era aqui, né? Aham, é lá em cima. Vai, vamos subir. Aqui. Agora eu vou dar o último presente. Sua sala é qual? É a última. Ah. Tá. E o meu último presente é um vaso aqui, uma plantinha. Que linda. Parece a rosa da Beliafera. É uma rosa dentro de uma cúpula de vidro. Sim. É isso mesmo. Muito obrigada. Eu adorei. Ai, você me deu um beijinho. Eu dei e vou dar dois beijinhos. Vem cá, vem cá. Não, não, não. Tchau. Eu quero um trabalho, eu quero um trabalho. Volta, volta. Vem cá. Não, tchau pra você. Não. 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 Não.